Fala extraordinários! E aí? Como é que estão vocês, hein? E aí esse sabadão, tá fazendo o quê? Tá curtindo, tá dando uma curtidinha, tomando uma cervejinha bacana, indo no shopping, tomando um sorvete, ainda vem com um açaí bacana, isso aí você merece. Isso aí é merecedor, cara, você é merecedor, né? Tudo certo. Mas cuidado pra não ficar pra trás, hein? Porque você tá aí, tomando um sorvete, um açaí, passeando e tal, tem pessoas se especializando pra tomar o seu lugar. Então se tornou extraordinário. O que é se tornar um extraordinário? Cada dia tá se tentando, se elevando aonde você realmente atua. Familiar, pessoal, amorosa, relacionamento, tudo, envolve tudo. E faça sempre pra ser o melhor, seja sempre o melhor, independente do que você faz. Faça o melhor. Se você não tá gostando, fazer o quê? Foi o que você escolheu pra você. Isso é sua responsabilidade. Não coloque a sua responsabilidade pra ninguém. Se você está onde você está hoje, é porque só delegue essa responsabilidade pra você. Essa questão de se vitimizar, que eu não tô onde eu tô por conta de fumando, que eu adivetrando, por conta de alguém que não me valoriza. Sabe quem me valoriza? Sabe quem valoriza o extraordinário? Sabe quem valoriza aqui? Sou eu mesmo, Adnil de Silva. Se torna extraordinário. Prende sua mente pras coisas negativas. E eleve ela pras coisas positivas. Então, um final, um excelente final de semana pra cada um de vocês. Escuta esse vídeo. Analise, pensa. Bote esse vídeo na sua vida. Bote as regras bacanas. Porque pra que a gente possa ter equilíbrio com a bicicleta, nós temos que continuar pedalando a mesma coisa na nossa vida. Se você quiser ter sucesso, pedale, 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 pedale. A corrente quebra. A catraca, ela trava. Mas fica tranquilo. Acerta a catraca e começa de novo. Mas não pare. Sem parar, enferruja. Se você enferrujar, você trava, morre e acabou. Traça metas gigantes. Eleve. Se eleve sempre. Mostre o que você sempre vai ser um extraordinário. Tchau.